Essa é a chave de impacto Nano. Leve e compacta, projetada com o mecanismo de impacto Twin Hammer. Fabricado em alumínio de alta qualidade, com acabamento em pintura eletrostática, esta ferramenta é robusta e durável. Seu acionamento via gatilho central e seletor de giro permite um controle preciso. Seu design compacto permite o uso em locais de espaço reduzido ou de difícil acesso. Esta ferramenta oferece um torque máximo de 50 kg, e isso significa força suficiente para lidar com qualquer desafio. Seja na linha de produção, na manutenção industrial ou em qualquer lugar onde os parafusos precisem ser apertados, ou desapertados, a chave de impacto pneumática Nano é a escolha certa. Legenda por Sônia Ruberti